A gente, ela quase nasceu por acaso, na verdade, brincadeira minha, efetivamente. Quer dizer, quando a gente pensou nela, foi um tempo rápido, uns três meses para a gente ajeitar um pouco o espaço, quer dizer, o andar que a gente está, o andar de cima foi o meu ateliê durante um tempo. A partir desse momento, foram uns três meses para a gente repensar um pouco o espaço, criar o espaço da piscina, lá que foi uma ideia do frango encaçado, talvez aquela ideia da escada da piscina, enfim, e a gente articular. Depois disso, eu, Nath e Laura, a gente se fala praticamente todo dia. Então, assim, é uma relação diária de trocas, né? E de trocas que vão, que passam por tudo, né? Que passam por estarmos almoçando juntos, jantando juntos, ou indo à praia, ou tanto reunido aqui na Gentil, ou só pelo telefone, quer dizer, todas as decisões conceituais e tal são tomadas em conjunto, né? E aí depois, né, vamos... Eu venho para a frente da guerra aqui, da batalha, para tocar. E aí a gente, quer dizer, a partir daí, continuando essa troca, essa troca intensa. Então, é sistemática. Agora, as coisas também vão acontecendo por acaso, também. A gente, por exemplo, quando a gente criou a Abre Alas, que é essa exposição que já vai agora para a sétima edição, foi que no final do primeiro ano a gente recebeu como 200 portfólios. Quase isso, de artistas. E o que a gente vai fazer com essa riqueza? Pensando, é como fazer uma exposição. Aí ficamos, eu lembro que estava eu e Laura em Veneza, andando, em 2004, na Bienal, e de repente bateu um negócio, uma luz aqui, caiu, eu falei, abre Alas, né? Aí a gente abre Alas, e aí veio, e aí surgiu o nome, e foi, a gente fez o primeiro ano. Então, a ideia eram jovens artistas tendendo uma espécie de uma antena, que a gente falava, tentar pegar artistas saindo um pouco do Expo de São Paulo, tentando ampliar um pouco esse tamanho de Brasil. E aí nasceu a primeira edição. Na segunda, a gente falou, bom, a princípio, por mais que a gente fale muito em continuidade, da importância de continuidade no Brasil, de um programa que continua. A gente sabe, quando tem uns programas que começam com uma pessoa, a pessoa sai do governo, interrompe, tem um corte. Mas a gente não pensava nisso, mas falava, bom, foi isso. E aí começaram os artistas, ah, eu estou mandando material para o Abriá-Las, para o segundo Abriá-Las, no segundo Abriá-Las, quem disse que vai ter o segundo Abriá-Las? E aí teve o segundo Abriá-Las, e aí a gente falou, bom, agora está na hora da gente pensar na questão da continuidade e tal, o terceiro, o quarto. E aí virou um programa. E aí virou um programa, né? A história da, por exemplo, mas é a história da camisa Educação? Essa é a nova, né, que está inaugurando hoje, o Godá, o artista goiano, sempre tem a palavra Educação. Vê o número dessa aqui, qual é, atrás? Nossa, ela é a número 31. Essa é a número 31. E aí, também, esse foi um projeto que logo que saiu, a gente já falou, pô, a gente, cada inauguração a gente vai ter... E ainda tem a parede lá fora. E tem a parede, a parede... Pelo menos três programas contínuos. A parede nasceu junto com a camisa, só que no caso lá são a cada quatro meses, né, Então, lá está indo para a décima terceira parede agora. Vai inaugurar em julho. E que nasceram ambos, acho que foi um momento muito importante nosso, que foi o segundo ano, quando a gente fez uma exposição, comemorando o segundo aniversário, se eu não me engano, que chamava Educação, Olha! E aí, lembro que convidamos, se não me engano, eram 64 artistas, para trazerem desenhos, a gente pensar a questão da educação a partir dos desenhos. E na piscina tinha uma escultura, mesa do neto, que as crianças podiam desenhar, quem quiser, quem quisesse, mas as crianças acabaram dominando um pouco o espaço. Foi o momento da camisa, da parede, quer dizer, foi o momento de um grito. Isso em 2004, eu acho. Nossa, tem seis anos. É, 2004, 2005, que era o momento que, quer dizer, a gente fala de educação, a gente tem pessoas brilhantes, você vai poder falar muito de educação. Quer dizer, esses projetos, de alguma maneira, nasceram, alguns já pensando em uma continuidade, outros a continuidade acabou acontecendo, um pouco pela vontade que o projeto acabou fazendo. É, e os artistas ficaram muito contentes, né, de fazer essas camisas, assim. Eu encontrei com vários e... É, 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 é esse projeto do... Um pouco dentro daquele espírito que a gente trabalhava na Davos, né, de que arte é educação, né. Então, eu acho que é um projeto lindo. E, em breve, teremos todas as camisetas disponíveis em edições limitadas, né. Estou sendo disponível. A gente está... Vamos fazer. A gente já tentou... Mas vai acontecer. É, porque o Silvio diz, o Silvio que estava fora, diz que sempre as coisas... Tem uma hora que elas acontecem. É, porque a gente teve uma tentativa de chamar uma espécie de um estilista, alguém para ajudar a tocar e tal. Aí, acabou não caminhando, enfim.